É, capaz, o vazamento das imagens do ex-GSI ali dentro do Palácio do Planalto gerou ali uma nova situação política. Quais vão ser os desdobramentos? O quanto isso pode desgastar o governo? Na verdade, o desgaste já foi feito, né, Karen? É uma coisa muito ruim isso que aconteceu, porque num momento como esse, você preocupado em fazer votações de reforma tributária, de ancoragem fiscal, arcabouço sendo negociado de uma série de coisas no Congresso, você tem que enfrentar, e tem que enfrentar, pois um fato como esse não tem alternativa, é apoiar a CPMI, trabalhar na CPMI, fazer um trabalho, inclusive, porque, no fundo, o que a oposição quer com a CPMI? Essa é a pergunta que tem que se fazer. A oposição quer com a CPMI tentar mostrar que esse ato foi, de uma certa forma, premeditado pelo governo. O governo tinha uma semana no cargo, uma semana. Como ele poderia premeditar, em uma semana, um risco enorme como esse de deixar que essas pessoas pudessem, eventualmente, era o que eles queriam, dar um golpe? Então, a CPMI vai acabar, de uma certa forma, só que conturbando o ambiente, provando que essas pessoas queriam, de fato, o golpe. Se tiver gente, como o que está aparecendo, estavam dentro do governo mancomunadas com isso ou estavam facilitando isso, vai aparecer, vão ser culpados e vão ser julgados. Agora, a oposição sendo minoria, existe alguma chance deles conseguirem controlar essa CPMI? Eu acho que vai aparecer, o que vai aparecer na CPMI vão ser as verdades. Eu acho que tem muita coisa escondida, por exemplo, as imagens estão editadas. As imagens do general, que apareceram agora, apareceram cobrindo o rosto. O ministro Alexandre de Moraes já pediu a imagem com o rosto de todo mundo. Eu quero ver. Quem são os outros? Por que foi coberta? Pois é, porque editada e cobrindo, deixar só a imagem do general. Uma coisa meio trabalhada para incriminá-lo ou não, mas tem muita gente ali que vai ficar numa situação ruim na hora que essas imagens forem divulgadas, os nomes deles, pelo menos. Aliás, Senes, a oposição já acionou a PGR, que era a prisão de Gonçalves Dias. E, depois da intervenção da segurança no Distrito Federal, o Ricardo Capelli parece que virou uma espécie de coringa de Lula. Vale a pena pegar tantos pepinos? Porque é uma coleção de pepinos que ele está pegando já faz algum tempo. Ele é um pouco o coringa do ministro da Justiça, do Dino, que está precisando, e precisou desde o primeiro momento, fazer ações que não estavam no plano. De novo, não estavam no plano. Tinha feito uma acomodação com o general Gonçalves, que era, inclusive, uma pessoa próxima ao Lula do governo anterior. Então, parecia que estava mais ou menos resolvido e, de repente, vem uma outra circunstância dessas. Mas eu acho que a questão fundamental aí, carei um pouco na linha do que o Emerson mencionou. Infelizmente, na hora que o Brasil passa a se debruçar sobre um dos dois temas mais críticos que tem para o país de maneira geral e específico para esse governo, que é a questão do arcabuço fiscal, que foi apresentado, começou uma discussão. Essa é uma discussão mais importante do país para os próximos 10 anos. Não, pois não vai andar. Senão, não anda. E depois tem a reforma tributária, que está engatada nessa. Não é necessariamente uma consequência, mas ela está sendo articulada junto. Que são dois temas que podem recolocar o patamar econômico do Brasil em outra dimensão. Agora, quando isso está, assim, revoltamos a discutir agendas estratégicas para o país, aí vem todos esses ruídos que parecia que já estavam meio superados e vão atrapalhar. Aí, na linha do que o Emerson mencionou, a CPI tem uma velha frase, você sabe quando começa, você não sabe quando acaba. E a CPI, ela é um fórum que, mesmo você não controlando a CPI, ou sendo o que ocorre com a oposição bolsonarista, que ela é muito pequena. Tem uma oposição um pouco maior, mas que não é bolsonarista. A bolsonarista, ela vai lá fazer barulho. Então, você vai ver que não vai respeitar praia, tempo de fala, vai cruzar microfone, vai levar cartá, vai fazer um fuzuê ali e vai gerar barulho, infelizmente, para as agendas estratégicas que voltaram a ser discutidas.